Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne Thor Plus, então, bora pro vídeo. O Thor Plus é fabricado pela Verne, ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 30 de agosto de 2017. O link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição. Ele possui 5.5 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia Super AMOLED e não possui nenhum tipo de proteção. O PPI é de 267. Seu processador é o MT6753, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 8 de 1.3 GHz. Sua GPU é a Mali T720 MP3. As suas câmeras são fabricadas pela Verne, a traseira possui 3 megapixels e a frontal 8. A traseira consegue gravar a 1080p a 60fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo DDR3 e sua memória interna é 32GB, expansível até 128. Falando em expansão SD, aqui nós temos aquele verde esquema da baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz, o GPS é o AGPS e o GPS, 4G e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos o biométrico de proximidade, o sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria tem incríveis 6.200 mAh de capacidade. É fabricada pela própria Verne e a entrada de energia é de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, um alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e dourado e um peso de 166g. E se você quiser ver as medidas do celular, vai estar aí na tela, é só dar uma pausa. Chegamos finalmente ao valor, os prós e os contras do celular. Ele está sendo encontrado por R$ 480,00 nos links aqui da descrição. E os prós dele ficaram na bateria, que eu não preciso nem falar nada, capacidade e tem quick charge, o que já ajuda bastante. O processador dele que vai te render um bom desempenho no dia a dia e talvez em alguns jogos não trazer muito pesados, mas em alguns jogos de roda sim. E também não vai te deixar na mão durante o dia a dia. O armazenamento de 32, que também está em uma capacidade bastante legal, vai render para a grande maioria dos usuários. E a sua tela Super AMOLED, que é um negócio bem bacana, é uma mudança drástica do LCD, então dá um visual bem bonito, bastante as cores também, vai deixar a tela do celular mais viva. Os contras ficaram na micro USB 2.0, já que tem muita gente que não quer mais usar o 2.0. E a tela de 720p, que também não alegou as pessoas, ok? Talvez 720p fique feio para você, um celular de 5.5 polegadas. Mas me diz aí, você compraria esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários, o link da pré-venda dele está aqui na descrição. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Vernitor Plus, deixa aí seu like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.